Pera! Cass? É que eu acho que eu fiz cabelo. Minecraft, mas a cada minuto alguém vira criança. E o último que fica adulto vai ter que cuidar de um monte de bebezinho. Gente, como é que vocês estão? Ah, oi. E aí? Eu tô bem. Eu tô treinando minha mira. Também treinando a mira? Oi Cass. Olha só, hoje eu não tô muito bem não. Me dá um abraço aí, vai. Pera, pera. O que é que é? Wesley? Meu Deus, menino, sai daí. Você vai se machucar. Ai, ele tá... Pula, Wesley. É o trampolim. Cuidado. Que perigo. Wesley? Pera. Meu menino doido. Tu acabou de chegar. A Rafaela virou bebê. A Rafaela virou bebê. Mas ela já era bebê. Não era não, ela acabou de virar bebê. O que é que tá acontecendo aqui, galera? Não, é porque a cada... Aqui, Rafaela, a cada minuto alguém vai virar criança e a última pessoa que ficar adulta vai ter que cuidar de todo mundo. Ai, eu não quero... Eu também não. Ai, eu não quero cuidar de todo mundo, eu quero virar criança. Eu também quero virar criança. Não, 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 não. Vocês não podem ir embora, não. Todo mundo vai ter que ficar aqui. Eu vou pegar meu carro e sair correndo pelas colinas. Não, cai aí. Não, 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 não. Se você virar criança, o carro vai te amassar a cabeça. Ai, isso. Já é ainda. E aquele mais? Aqui a criança, gente. A criança tá querendo comer. E uma pergunta. Alguém troca a minha falda. Fralda? Eu não quero trocar a fralda, não. Boa sorte, Vult. Eu? Espera. Cass? Oi, Cass. O Cass é tão fofinho. É muito bonitinho. Pera aí, gente. Para de me apertar. Oi, bebezinho Cass. Tira uma foto aqui. Tira certo, tira certo. O cara tá também. Tira aí, tirou. Agora vai ter que me pagar um pirulito por cada foto. Tira uma foto aí, você paga, Vult. Eu não quero trocar, não. Então eu vou ficar com esse iPhone aqui. Ladrão. A criança roubou o iPhone do resto. Não, é dozinho, é vermelho dozinho. Ah, é do machado em vez de um iPhone? Não, machado pra criança. Não, não, não. Ele vai estar quebrando tudo. É, ele vai quebrar tudo. Ô, bebe Cass, você é muito fofinho, meu. Muito obrigado, quer tirar uma foto. Eu sou muito mais fofinho do que o Cass. Eu sou mais fofinho do que o Cass. Eu sou mais fofinho do que o Cass. Eu sou muito mais fofinho do que esse cabeçudo. É... Já veio em vez de outro, quer ver? Eu tô brincando. Nós três é fofinho demais. Nós três é fofinho demais. Nós dois somos muito fofinho. Eu quero, eu quero. Aqui tem, ó. Me dá, me dá, me dá, me dá. Cai, peguei tudo. Ô, Naila, ô, Naila. Eu tô com um pouco de medo de ser a última, porque eu não acho que eu vou conseguir cuidar de tanta criança. Eu também tô com medo de ser o último. Eu não sou a mamãe não, Rafa. Mamãe, você é minha mamãe? Você é minha mamãe? Ela é mamãe. Ela é mamãe. Ô, gente, porque todo mundo acha que é sua mãe. Ai, seu filhulito. Ai, seu filhulito. Eu acho ele filhulito. Eu preciso de uma coisa urgente. Ai, ai, ai. Eu preciso de uma coisa urgente. O quê? É que eu acho que eu fiz cacuinha. Toma o filhulito. Toma o filhulito. Naila, eles pedem ajuda aqui. Cadê o Zinho? Morreu ali. Fugiu? Só porque eu precisava achar o Zinho, agora o Wesley virou o Wesley. Ô, minha mãe. Oi, Wesley. Virou o quê? Eu já sei. Ele virou o Wesleyzinho. Ah, ah, ah. É por isso que o Zinho subiu. Tia Mude, Tia Mude. Que filhulito. Nossa. Meu Deus. Então, galera, que tá chegando minha hora, né? Então, como eu não quero... Ah, não, 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 não. Nina, Nina, não. Nina, Nina, não. Eu não vou ficar na sua vida, não. Tia Mude, Tia Mude. O Naya falou que ia trocar minha fralde, não. Falei nada, não, senhor. Falou, gente. Ele falou que ia trocar minha também. Se ele me desce pelo lito, eu ficasse quieto. Ele me deu pelo lito, eu tô quieto. Eu tô com o seu marinho. Ó, pega aí uma pizza pra cada um. Ó, Pedro, se eu for a um... Eu tenho pizza. Eu tenho pizza. Eu tenho pizza. Eu tenho pizza. Pizza não pra criança, gente. Tem que pegar fruta pra criança. Frutinha. Não, Aylan, por que pizza tu deu pra eles? Que pizza. Ah, porque pizza é gostoso. Mas não é pra criança. Criança tem que comer coisa saudável, não. Pode pegar uma pizza aqui, pessoal. Eu tenho graça. Noja. Pedro, Pedro. Olha o que, olha o que, olha o que. Tá sobrou a gente nesse negócio. Tu, é tu, é tu. É papai, papai. Não, não, é tu. Tu que tem que ser. Já sei. Você é mamãe e ele é papai. Ai, não é papai. Eu não sou mamãe. Eu não sou mamãe. Papai, papai, papai. Papai, papai, papai. Eu quero saber cadãozinho. Eu preciso saber cadãozinho. Eu quero saber. Eu quero ver um bebêzinho, ele está... Ele está... Eu quero que eu vire criança. Não, não fique torcendo pra você ser criança, não. Eu vou marcar e brecha. É, essa. Gente... Por favor, por favor. Por favor, por favor. Galera, boa notícia. Chegou um bug! Ah não. Eu... Por favor, por favor. Eu não tô agressando, porque... Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Foi por aí. Meu forte. Tem um filho ali. É... Parece que você vai cuidar de todo mundo, mamãe Tá, tá bom Eu tenho um arco, mamãe Eu tenho um arco Justo eu, justo eu, Tix é a última Tietêzinho, eu quero tietêzinho, mãe Tietêzinho pra você Tem mais tietêzinho? Eu tenho pilulito Tá, ó, ó, vamos lá, vamos lá Todo mundo faz uma fila, faz uma fila Faz uma fila atrás da Rafa Eu tenho pilulito, toma Ei, 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 ei Todo mundo quieto, vai, uma fila Uma fila Mamãe, deixa eu te mostrar uma coisa, eu tenho pilulito, olha Toma, fila, vai pra fila, final da fila Filulito, toma aqui, pilulito Obrigada, filho Vai, todo mundo em fila, vamos lá Kési, vamos falar um pouco Tietê Muthi, a Rafa tem que ser a última Porque a cabeça dela tá por todo mundo É verdade, eu concordo É verdade, Jafa, é verdade Mas o Nara também tem cabeção O Nara também tem cabeção? Nara também tem cabeção Gêmeos Eles são gêmeos O Wesley tem dente, o Nara não tem dente O Wesley tem dente, o Nara não tem dente É, tá, eu acho, eu acho que chega, né Eu acho que chega Vamos dormir, vai Vamos todo mundo dormir Naninha da tia Muthi, podem vir Naninha da tia Muthi, girl Vem, 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 vem Todo mundo na caminha De um monte de criancinha Quantos são? Um, dois Eu preciso contar Porque vocês vão perder algum Um, dois, três, quatro, cinco Acabou o show A hora do recreio, galera Uma burga de graça Não, não Apaguei, apaguei Ai, eu vou pular Jumonti, será que dois Se eu pular da janela? Não, não Pular da janela não Vem cá, vem pra dentro Vem pra dentro Não, não, não Não, não Pedro, vai pra dentro Vai pra dentro Ai Muito obrigada Que você me empurrar da minha própria casa Bacana isso, Achei O que? Tá bom, dorme Tem uma cama Por que eu que tinha que ser a última? Tem alguém dirigindo o carro Dirigindo o carro? Como assim? Eu vou jogar flecha nele Pode Tem quatro flacos de greve Noylan Noylan, bebê Pode entrar Não, entrar no carro não Entrar no carro não Vamos dar uma volta Noylan, bebê Vamos, vamos Ah, faltou Acabou as passas Por que vocês estão indo de carro? Vocês nem sabem dirigir Eu vou odiar o meu carrinho É verdade, a gente não sabe dirigir Ai, meia Que legal Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri